Inspirado em Dark Souls com temática futurista sci-fi alienígena, Dolmen, um jogo produzido pela Massive Work Studio, um estúdio brasileiro, é um dos próximos, entre aspas, Souls-likes que teremos no mercado. Já dizendo pra vocês que o jogo tá com financiamento aberto lá no Kickstarter pra quem quiser ajudar, com várias vantagens como, por exemplo, soundtrack, wallpapers, nome nos créditos, skin pra armas e armaduras, estatueta, kk, caneca de café, artbook, enfim, várias coisas dependendo da quantia que você for ajudar. A meta que estava sendo pedida de início era de 15 mil dólares e ela foi atingida já, chegando já, passando dos 20 mil. A meta mais alta é de 300 mil dólares e o que acontece? Qual a diferença entre essas metas? Eles vão prometendo adicionar coisas a mais no jogo de acordo com a quantia doada. Até então, enfim, como eu disse, já passaram dos 20 mil dólares e a meta mais básica já foi cumprida. Mais do que se trata o jogo, olha só, o plot é mais ou menos assim, é o que diz a sinopse do jogo no site. Você é um terráqueo que desperta um planeta chamado Revion Prime. Nesse Revion Prime foi onde ocorreu o maior massacre da galáxia, ou seja, mataram a porra toda por lá. E o lugar tá repleto de monstros e criaturas, animais de lá, sei lá como é que podemos chamar isso, criaturas essas que estão todas loucas pra arrancar o zóio da tua cara. No maior estilo da série Souls, você tem barra de HP, a barra de stamina e uma terceira barra azul, que se chama nesse jogo de barra de energia. Essa energia é usada pra bufar o teu personagem, pra curar ele e pra dar tiro. Curar? Bufar? Como assim? Ué, o jogo é sci-fi alienígena, então tem que ter a arma de, entre aspas, fogo, né? Porque são basicamente tiros de plasma, alguma coisa do tipo de tiro. No sentido de energia, essa energia usada nos tiros se auto-regenera, igual uma barra de stamina. Aí, quando você segura o botão, que no caso é o Y no controle do Xbox, o seu personagem se cura instantaneamente, usando o tanto de energia necessário pra curar o tanto de HP que estava faltando inicialmente. Essa energia usada pra se curar não se regenera automaticamente. Você vai precisar bater nos inimigos ou até mesmo apanhar deles pra ganhar energia e poder se curar mais. A, entre aspas, bonfire do jogo, são terminais que você ativa e de onde você pode ou organizar os seus materiais ou se teletransportar pra sua nave. Lá na sua nave é onde você vai fazer tudo, onde você vai trocar os equipamentos, upar os equipamentos, criar equipamentos novos, trocar itens, upar o teu personagem, enfim. Tudo que a gente faz no Bonfire ou, enfim, Nexus, Firelink Shrine e esse tipo de coisa. Todo o restante do jogo funciona na mesma base e molde da série Souls. O lance de esquiva, o lance de ataques fracos, fortes, jumping, ataque, escudo, itens, equipamentos, as Souls, né, que são a experiência da parada, claro que não se chamam Souls. E também na dificuldade. O jogo é realmente extremamente punitivo. Mas todo jogo e tudo na vida tem o seu porém e Dolmen não é diferente. Recentemente eu joguei ele pela primeira vez, isso que vocês estão vendo aí foi numa live stream recente, onde eu abri o jogo pra experimentar. E eu tive alguns problemas que eu quero compartilhar com vocês, porque acho que isso é necessário falar. Mas lembrando que tudo que eu vou falar aqui pode ser meio que irrelevante no futuro. Porque, lembrem, o jogo está na versão beta, ele não está completo. Quando você abre ele, ele já diz que isso é um work in progress, que ainda estão trabalhando no jogo. Então, com certeza, bugs são esperados, com certeza problemas são recorrentes e é disso que se trata uma beta, pra gente experimentar mesmo. Então, começando pela hora que eu fui abrir o jogo já. Como vocês, talvez vocês saibam, eu tenho três monitores aqui. Tem o do meio que eu uso pra jogar, o do lado que eu uso pra o segundo PC e o OBS. E o do outro lado fica na vertical. Sim, eu uso o monitor de pé, porque é o que fica com os comentários, onde eu monitoro a live e etc. Acontece que quando eu abri o Dolmen na Steam, ele ignorou qual era o meu monitor principal e abriu justamente no monitor que estava na vertical. E eu tentei mudar configurações, eu tentei usar atalhos no teclado pra tentar transferir essa janela pra outro monitor e nada funcionou no jogo. Nem tinha opções no menu inicial. Então, eu tive que dar um new game e perdi todas as cutscenes de introdução do jogo, pra daí poder voltar e mudar as configurações e trazer pro meu monitor principal. Eu tive que perder todas as cutscenes pra fazer o jogo funcionar e aparecer na live stream. Por isso também essa parte nem ficou gravada. Mas aí, dentro do jogo, a primeira coisa que eu percebi foi a performance. Ela é bem ok. Ela não está extremamente otimizada, mas está longe de ser um jogo horrível, tá ligado? Porque tem jogo que simplesmente não roda, principalmente quando está em beta, quando é um estúdio menor que está desenvolvendo. Mas esse aqui rodou ok. São poucas engasgadinhas que rolavam durante a gameplay. Em geral, 60 FPS liso. Também enfrentei alguns bugs no jogo, como por exemplo, o que mais me incomodou nessa demo, eu acho que é o único que seja relevante mesmo de eu falar aqui pra vocês. Foi quando eu morri num inimigo e fiquei impossibilitado de recuperar a minha experiência perdida com a minha morte. Porque eu morri por queda. Eu estava num lugar que, enfim, era muito fácil de cair. Fui fugir, o cenário acabou. Eu caí e morri. E quando eu voltei, a minha experiência e todos os meus itens, esqueci de mencionar isso antes, porque quando você morre, você dropa os seus itens coletados também. Toda a minha experiência e todos os meus itens ficaram no ar, num lugar completamente inacessível. Então eu perdi todos, eu não tinha mais como recuperar. E foi basicamente a XP que eu juntei na dungeon inteira. Então talvez o próximo tópico seja uma consequência disso. Ah, mano, olha lá o bagulho bugado, cara. Olha lá, vocês estão vendo onde caiu meus itens? Não dá mais pra pegar. A dificuldade. A parada estava um pouco desbalanceada pra dificultar, sabe? Eram muitos inimigos muito fortes, enquanto eu tinha pouco recurso pra combater aqueles inimigos. E eu fui, teve uma hora que eu falei, não, chega, cansei, eu vou ruxar pra ver o que acontece. Teve uma hora que eu percebi que eu entrei num lugar e ele estava descendo, passava por uma sala, tinha alguns inimigos. Passava pela porta, chegava em outra sala com outros inimigos mais fortes. Passava aquela porta, cheguei em outra sala com mais inimigos mais fortes ainda. E por aí foi até a hora que eu não consegui mais fugir e morri. Então tinha meio que esse lance de instâncias, né? De você avançar por hordas de inimigos a cada sala. Não sei se realmente é disso que se trata, mas foi a impressão que me passou. E por último, os controles que não respondem tão bem quanto eles poderiam estar respondendo. Porque o jogo, de certa forma, exige um pouco que a sua gameplay seja fluida, né? Afinal de contas, o combate difícil, massivo, ele exige muito da tua habilidade. Mas se o jogo não possibilitar que você aja livremente durante o combate, a batalha acaba ficando frustrante. E isso acontece um pouco em Dolmen, como um pouquinho de delay de resposta quando você manda o personagem atacar. Ou às vezes. O que acontece, o maior erro de todos que, pelo menos eu acho que é o que acontece, é que depois de alguma animação, seja de esquiva quanto de ataque, parece que rola um aftercast delay. Essa é uma expressão mais comum pra galera que joga MMO, mas basicamente é um delay depois de você castar alguma coisa. Ou seja, você ataca, aí tem todo aquele tempo de recuperação. Mas esse tempo de recuperação não tá dentro de alguma animação do personagem, ou algo lógico, digamos assim. Enquanto o personagem poderia estar fazendo o movimento, você aperta o botão e ele simplesmente ignora o que você apertou. Então isso acaba deixando as coisas um pouco mais difíceis de se fazer. Juntando isso com um pequenininho delay de resposta, o lance de esquivar e bater na hora certa acaba ficando mais difícil. Mas como eu disse, ressaltando, é beta, gente. Não tá na versão final, então esses erros todos podem ser corrigidos ao longo do tempo. E esperamos que sim. Olha só, não é uma temática que me agrada muito, mas o jogo em si promete bastante, principalmente pra quem é fã dessa temática alienígena com uma pegada de terror e, enfim, o lance espacial, outros planetas, nave espacial e etc. Essas coisas podem agradar muita gente, sim, mesmo não sendo do meu gosto pessoal. Eu tô curioso pra ver como que o jogo vai ficar em sua fase final. E principalmente, não vamos esquecer que é um estúdio brasileiro que tá fazendo. Então, cara, é muito importante que a gente apoie esse trabalho no nosso país, porque o mercado brasileiro de jogos é muito grande, mas falta muita produção de jogos aqui. Normalmente, quando os jogos são feitos aqui, são os jogos mais simples, visual e mecanicamente falando. Não disse que são todos, disse normalmente. E Domen tem uma proposta muito boa aí, assim como alguns outros jogos aí que eu vou voltar e falar pra vocês. Como o Arani, por exemplo. Se vocês não sabem, procurem. Se escreve do mesmo jeito que eu falei, Arani. Enfim, gente, era isso. O que vocês acharam desse jogo? Vocês já jogaram? O que vocês pensam sobre ele? Ele tava presente na BGS esse ano, em 2018, também tava em 2017 e possivelmente vai estar em 2019 também. É uma boa oportunidade pra quem foi ou quem vai poder experimentar o jogo também. E é isso, gente. Tamo junto. Obrigado por terem assistido até aqui. Um beijo na bunda de vocês. Todos até a próxima. E tchaos. Tchau.